vamos falar de Supercopa afinal de contas ontem a turma também trouxe que o Flamengo esgotou o Flamengo não, nós né, a nação rubro-negra esgotou todos os ingressos da torcida do Flamengo ontem e hoje todos os ingressos para o duelo estão esgotados beleza? ao todo 31.219 bilhetes foram colocados à venda para a partida que acontece domingo às 4 horas da tarde lá em Cuiabá, no Mato Grosso e todos esses ingressos foram vendidos, tá bom? o jogo passa para o Brasil inteiro na TV Globo, como eu já falei para vocês e você pode também trocar uma ideia com a gente lá na Dali durante a partida as vendas foram iniciadas na quarta-feira e ontem na quinta-feira e um dia o Flamengo já tinha esgotado todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo exclusivamente à torcida do Flamengo os preços dos bilhetes variam entre 50, variaram entre 50 reais e 300 reais a Arena Pantanal tem capacidade para 43 mil pessoas, mas como a gente tinha falado também só 80% foi liberado na capacidade do estádio gerando esses 31 mil ingressos no estádio haverá quatro setores mistos que receberão a torcida de Atlético e Flamengo, outras duas áreas foram destinadas exclusivamente para cada uma de suas torcidas estima-se cerca de 3.500 ingressos para cada lado Rafa, então assim 3 mil para o Flamengo 3 mil para o Atlético 6 mil ao todo o restante aí os 24 mil ingressos mais ou menos em setores mistos e todos eles estão vendidos muita gente falando Rafa que a torcida do Flamengo estará em enorme vantagem no setor misto o que você achou disso daí? e se é uma surpresa para você ou não Como diria Marcos Braz é a vida como ela é o Flamengo jogando atrai mais atenção infelizmente para o Atlético eles não têm tanta torcida não sei se a torcida deles está muito animada o que a gente ouve dizer a gente vai poder tirar a prova domingo que o Flamengo rapidamente a torcida do Mengão rapidamente comprou os ingressos destinados somente a nós e aí avançou sobre os ingressos das partes mistas e dizem começa a avançar até sobre as partes dos ingressos dos torcedores do Atlético o que está pintando para amanhã até pelas fotos que eu vejo de Cuiabá muitas bandeiras do Flamengo na rua difícil encontrar até uma bandeira do Atlético muitos que estão lá relatam nisso o que a gente vê é o que a gente costuma esperar ver quando o Flamengo vai jogar num campo dito neutro seja o Flamengo jogando em Brasília como foi contra o Palmeiras como foi contra o Atlético Paranaense seja o Flamengo jogando agora no Mato Grosso é o que a gente espera que de campo neutro não seja absolutamente nada é um campo que vai ter uma presença maciça da torcida do Flamengo eu e Arthur somos torcedores do Flamengo de fora do Rio a gente pode falar sobre isso existe sempre o torcedor de fora aquela expectativa de ver o Flamengo não é sempre que o torcedor Mato Grosso ou o torcedor Capixaba ou de qualquer outra praça tem oportunidade de ver os jogos do Flamengo sobretudo se você não tem tantos times na Série A se esse não é um duelo tão frequente então a galera obviamente muita gente viajou eu sei mas muita gente de lá com certeza caiu matando nos ingressos vai ser bacana ver amanhã infelizmente o Atlético brigou 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 assim eu não sei se eles estavam querendo de alguma forma tumultuar jogar uma pressão fazer um chororô criar já uma narrativa prévia de algum tipo de prejuízo ou se eles tinham de fato não a gente vai arrumar um lugar neutro aí pra jogar que vai ficar meio a meio não não me parece ser eu acho que eles não são tão desconectados da realidade assim se fosse em Brasília seria a mesma coisa se fosse em São Paulo seria a mesma coisa se fosse aqui no Espírito Santo seria a mesma coisa e por aí vai se fosse então é em Minas também? se fosse aqui claro se você pegar o Mineirão Belo Horizonte é o único lugar do Brasil que tem atleticano em maior número é o único lugar do mundo o único lugar do mundo que você encontra atleticano em maior número é Belo Horizonte só é o único lugar no planeta Terra se você pegar o Mineirão ah pô exemplo 40 mil ingressos tá vai ser no Mineirão a Supercopa então pô 50 a 50 50% de carga pro Atlético 50% de carga pro Flamengo a torcida do Flamengo lota o Mineirão com a maioria de Minas Gerais não precisa nem viajar a galera do Rio Minas Gerais lota sim tranquilo se bobear vende até mais rápido ser sincero pra você então assim não existe o Campo Neu não existe e o que você falou não é nenhuma das duas opções que você citou não não é nem pela questão de fazer um emocional fazer um né como é que você citou um drama pra passar responsabilidade e a outra opção foi se eles realmente tinham essa essa ideia de que eles conseguiriam né achar esse campo neutro né não é nenhum dos dois é o Atlético em sua essência Rafa é a Pequineza em sua essência é o Chororô em sua essência é o Botafogo de Minas é normal tudo aquilo que você pratica muito você fica bom né Arthur então pelo visto é o grande é o grande jeito de ser do Atlético só queria pedir desculpa galera eu falei várias vezes que o jogo seria amanhã eu não percebi que eu falei já ansioso precoce já pensando que o jogo seria amanhã mas não galera o jogo é domingo 4 horas da tarde vai passar na Globo 15 horas horário local 16 horas horário de Brasília aqui da maioria do pessoal que está assistindo a live obrigado pela correção galera exatamente Rafinha exatamente amanhã você vai estar aqui por isso que você já está falando amanhã porque amanhã você vai falar amanhã entendeu amanhã você vai falar amanhã exatamente meu Deus do céu vamos mostrar umas imagens aqui sobre a Supercopa já saiu a foto da bola da Supercopa olha ela aí bola da Nike CBF Atlético e Flamengo Arena Pantanal 20 do 2 de 2022 mais uma imagem já lá na Arena deixa eu ver se eu baixei a foto com um zoom maior aqui aí ó Supercopa Kia Cuiabá se os caras soubessem de marketing teriam feito né Supercopa Cuiabá Cuiabá já mandava tudo mas os caras não tem visão né cara é difícil isso aí legal legal a bola bonita bola tomara que traga aí gols para o Mengão beleza o Zona Rubro Negra o Zona Rubro Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar em parceria com a The Player que é a nossa grande patrocinadora nós queremos falar para vocês sobre a Betfair que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro Negra toda terça-feira após a Live Zona Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo e a Betfair tem uma notícia especial para você que é a promoção Segure Esta Bolada elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento e quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora você vai ser direcionado para o site da Betfair basta você clicar em quero 5 mil reais você vai estar participando realizando o seu cadastro depois disso você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais para você saber mais sobre essa promoção basta você ler todo o regulamento que está no site deles tem todas as informações para você não perder nada então não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas todas as terças a partir das 23 horas espero vocês tamo junto nação